E já que estamos falando de pessoas que se dedicam a ajudar ao próximo, aconteceu em Goiânia o evento Beneficente Arte Solidária. Nele, artistas plásticos doaram obras para instituições de assistência social. Confira. Entre as doações, uma recente pintura feita por Ciron Franco. A tela relembra os ataques terroristas sofridos pela França em novembro deste ano. Por isso, traz Mona Lisa, uma das pinturas mais populares do artista renascentista Leonardo da Vinci. Só que desta vez, ao invés do singelo sorriso, ela traz uma expressão facial bastante entristecida. Outras doações se dividem entre gravuras, pinturas, fotos e até esculturas. Grande parte delas exalta a natureza, araras, girassol e árvores típicas do Cerrado Goiano, como o Ipe Amarelo e a Chuva de Ouro. Duas telas doadas pelo pintor Amaury Menezes, para o projeto Arte Solidária. É emocionante saber participar de um movimento como esse, e saber que a sua obra finalmente vai ter um fim, que vai beneficiar alguém na área social. Que alguém vai ser beneficiado, embora eu não saiba quem, embora quem seja beneficiado também não saiba quem eu sou. A Arte Solidária foi uma ação desenvolvida para que artistas como Amaury tivessem a oportunidade de doar obras de arte para instituições sociais e não governamentais, que prestam serviços de caridade para a população goiana. E a idealizadora do projeto foi a primeira dama de Goiás, Valéria Perillo. Eu fico feliz porque as pessoas estão participando, estão colaborando, e é muito bom quando você vê os resultados positivos de uma ação que você lança. É a primeira edição do projeto Arte Solidária, e mesmo sendo uma ideia assim tão nova, já foi literalmente abraçada por cerca de 30 artistas renomados de Goiás, e também de fora do Estado. É o caso da artista plástica Bia Doria, que é de São Paulo e representa a arte contemporânea sustentável. Ela doou a obra Florações, uma escultura de parede feita de resíduos florestais, que transformou restos de madeira em flores. Uma arte assim é vendida em galerias da Europa por cerca de 200 mil reais. É maravilhoso, né? Eu, se pudesse, doaria mais, porque a gente não pode ficar esperando tudo do governo, não. A gente tem que fazer a nossa parte também, todos nós. Cerca de 20 instituições goianas foram contempladas, e as obras de arte foram sorteadas entre elas. A instituição poderá vender ou leiloar o presente a fim de arrecadar dinheiro para ajudar nas despesas de fim de ano, que inclusive não são poucas. A diretora da Vila São Cotolengo, uma casa que abriga cerca de 360 pessoas com deficiências múltiplas, falou sobre a importância de eventos assim. 49% da nossa arrecadação mensal, ela vem de doações ou coisa como essa aqui que nós estamos passando agora, né? Como eventos como esse, de doações maiores ou doações menores. Mas esse evento para nós é de uma importância imensa. Está aí, gente, todos juntos por uma causa muito especial. Obrigado à Record Goiás pelo apoio à reportagem.